Música Bom dia galera, tudo bom? Eu sou a Jocely, professora de circo Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Fernando Exatamente, professor de circo O que é de hoje? Hoje é 15, sexta-feira Isso aí, e sexta-feira a gente dá aula nas bibliotecas Benedito Franco e... Na Cora Coralina Isso aí, então hoje vamos continuar aquela sequência de malabares que a gente fez na terça-feira passada Tá bom? Ok, pessoal, rapidinho, rapidinho, rapidinho Vocês sabem que estamos em quarentena, não? E estamos dentro de casa, não? E não reparem no meu look chique fashion que eu estou hoje, ok? Voltamos para as aulas Então na aula passada a gente fez com uma bolinha, certo? A gente jogou com uma só para cima, depois jogou com a outra só para cima, depois jogou cruzando, certo? Agora a gente vai pegar a segunda bolinha, tá? Lembrando que antes de qualquer treino, seja de malabares ou não, tem que se alongar, tem que se aquecer O punho, o pescoço, o braço, tudo, tá bom? E tem um vídeo do alongamento e do aquecimento aqui mesmo no canal, tá? Então, continuando Se você não tem as bolinhas, vai, também tem outro vídeo lá no canal Explicando como faz bolinhas em casa, tá bom? Então, ó, duas bolinhas, tá bom? Ó, qual vai ser o exercício? A gente vai fazer a mesma coisa, só que alternando Então, ó, direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Tá bom? Como sempre eu falo, enquanto menos você tiver que andar, melhor Então, tenta jogar bem certinho Caiu? Vai, pega e continua, tá? Direita, esquerda Direita, esquerda Vamos contar até 20, tá? Então, 1, 2, 3, 20, tá bom? Próximo exercício Agora vai cruzar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu cruzo essa, cruzo essa Como elas vão cair, pego, pego Tá bom? Então, ó, cruza, cruza, pega, pega Tá, ó, joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Tá bom? Mais um Joga, joga, pega, pega Eu não posso passar por aqui por baixo Lembra? Então, ó, joga, joga, pega, pega As duas tem que vir aqui pra cima Eles fazem um X, tá? E aí, elas caem Vai, mais uma Joga, joga, pega, pega Tá bom? Esse é o segundo exercício O terceiro exercício Você pode chamar alguém Pra te ajudar Porque aí vai ser Uma brincadeira, tá bom? Ô, moço Ajuda aqui Cheguei Vamos lá Ó, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez sozinho Então, a pessoa fica com uma bolinha E você fica com outra bolinha Então, a gente vai fazer a mesma coisa Só que você não tem a mão esquerda, né? E ele não tem a mão direita Então, o que a gente vai fazer? Alterna Joga, joga, joga Sempre alternado, ok, pessoal? Isso, não pode ser igual Não tô dizendo mais no tempo Jogou 20 vezes também, tá? Agora, a gente vai cruzar, tá? A mesma coisa que a gente fez sozinha A gente vai fazer acompanhado Vai, ó Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Ô, foi bom aí, cara? Tem que jogar na minha mão, né? É isso que não pode fazer, tá? Não pode jogar pra lá Tem que jogar pra cima Aqui, ó Tem que cruzar aqui Faz o X Faz o X E ficar assim, ó Tá bom? Vai Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Aí Certo 20 vezes Tá bom? Então Os exercícios com a bolinha foram esses Tá? Então, na próxima aula Eu trago mais pra vocês Tá bom? E agora tem a clave A clave Iremos fazer a mesma coisa A lavaçada Pra cá Pra cá Depois troca de mão Joga bem com o pulso Ok? Pega no meio da clave Lembre Da sua clave Que você fez aí E agora iremos cruzar Pra cá Mesma coisa Conta 20 vezes, tá? Uma Duas Três Quatro E assim sucessivamente 20 vezes Pra cá a mesma coisa, ó Uma Troca Duas Troca Três Troca Ok? Agora iremos fazer em dupla E a minha parceira está chegando Chegando Aí Agora em dupla Mesma coisa Vai cruzar Ok? Ó Cruzou Ela tem que cruzar Girando Pega no meio da clave Ok? Joga Pra cima Ok, pessoal? Vai Aê! Cruza Pra cima Isso Viu que não tem segredo? Pode fazer uma vantagem de 20 vezes, ok? E é isso daí, pessoal E esse foi o nosso treino de sexta-feira De Malabariz É isso aí, galera Então Treina bastante Filma o que você está fazendo Tira foto Manda pra gente Marca a gente no Instagram Picadeiro Solidário Não esquece E aproveita essa quarentena Pra ficar muito bom no Malabariz Acesse os vídeos lá no YouTube Estão todos lá Põe lá na Secretaria de Cultura e Turismo Ou no Picadeiro Solidário Que tá tudo lá Tá bom? Beijo, galera! Tchau! A CIDADE NO BRASIL